Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinícius Sampo e vamos continuar com a conquista alcançada e vamos dando seguimento aí nos finais alternativos no vídeo anterior. A gente pegou aquela métrica ali no mínimo de tempo, né? Eu já sei que eu já fiz bastante tempo, mas aquele ali foi, enfim, né? Eu encerrei o vídeo e decidi deixar assim. Então vamos agora continuar e terminar esses finais alternativos e logo depois do final alternativo a gente já vai para as conquistas das pedras, né? Vai ser interessante porque eu vou fazer uma estrinha como eu já falei. Então bora. E morreu, morreu, morreu. Foda-se. É isso aí. Então assim que a gente, né? Porque eu não falei. Matar magos, derrotar magos e corpo aérea antiga, a gente volta e mata lá. De qualquer maneira que tu achar melhor. E assim a gente vai conseguir um final diferente, né? Obviamente. Nem cheguei a botar a área no grupo, no que eu cheguei lá e eu vim pra cá e já... Porque o próximo final remete a matar a Zala, né? Depois de derrotar a Zala que tu tem que fazer o final. Antes de entrar na era da magia. Aí, conseguimos sem muitos esforços. Aqui vai parecer meio que a era da... É? Da... A era antiga, né? Em todo mundo. É uma... É uma coisa linda. Beleza? Então vamos lá. Depois de derrotar a Zala, a gente vai para o próximo final. Assim vamos seguindo. Foi-se o que era. Doce. E estamos aí com mais um final. Agora tá rápido, né? Agora está rápido. Não tem como não ser, né? Nesse vídeo eu vou ser totalmente sem saber o tempo lá. Mas eu irei me arriscar um pouquinho mais pra conseguir algumas conquistas. Já que o vídeo anterior foi... Mais tranquilo. Esse aqui eu vou me arriscar um pouco e acredito que não fique longo. Porque eu não... Eu gosto de riscos, mas não. E a nossa querida conquista? No final nem veio o cara conquista. Tá aí. Mas uma rara. Todas são raras, né? Nesse final de alternativas é muito... Tem que fazer muita coisa. Deve ser por isso que você é tão rara. Aqui é o Magos... Pseudo... Profeta. Que vai até o Encontro de Laos. Beleza. O próximo final... Ó. Que da hora, né? Está tudo mais. Então... Remete a... Cara, eu acho... É o que a gente está conquistando. Não lembro disso, mas... Tipo, depois que tu... Eu tenho quase certeza que é depois que tu for outra escala. Tá ligado? Ou depois que tu derrota a Dalton. Não lembro. Mas... Na conquista diz que é depois que a escala usa... O penalti dela. Daí não sei se a gente tem que energizar o nosso. Ou se tem que zerar. Mas é o que diz na... Conquista. Eu estou com uma leve desconfiança. Apesar que... Esse aqui é o... Penúltimo final alternativo. Porque o último eu já fiz. Mas ele vai entrar na sequência aqui. Finalmente. Porque eu fiz lá nas antigas. Que a gente sendo derrota... Não, ele não é o último não. Vai ser derrotado pelo Laos. Tá. Mas isso é o último de tu avançar no jogo. Eu estou querendo dizer. Entenda a minha... É que eu estou pensando aqui. Não estou traduzindo em palavras. Parece aquelas pessoas reagindo a vídeos quietos. Não transmite os seus pensamentos. É difícil. Vai. Eu sabia. Que tinha dado merda. Eu acho que eu não posso carregar o pedante. Eu não lembro, cara. Disso. É que eu carreguei, mano. Eu ia dar uma lição de moral agora fundida. Mas isso aqui é o final anterior, cara. Não sei como. Foi bom. Agora vai dar certo. A minha... Eu sei qual rateado eu dei. Eu pensei em não fazer isso. Mas eu fiquei com outros pensamentos que eu vou falar aqui. Vamos ver primeiro se deu certo. Porque vocês viram que deu errado. E foi para o final atrás, né. E não o que era para dar. Então o cara... Se o cara fizer... Sei lá. Pular alguns passos. Pode pensar que nem existe esse final. É o final com o qual eu não falo. Então. Você tem que estar bem atento a isso. O que foi que eu fiz. É que eu não energizei o pedante antes. Eu energizei. É. Essa foi a merda. Eu acabei energizando o pedante. É porque eu achei... Bah. É o último final alternativo. De você ter que avançar na história. Então energizar o pedante não vai acontecer nada. E é isso que acontece. Você pega o final que você já pegou. Por alguma coisa que é errado. Mesmo que o final seja considerado mais atrás. É bizarro, né. Mas é isso que acontece. Bom. Vamos... Vamos... Ao nosso... Penúltimo agora. Nos sinais alternativos. Que é simplesmente ser derrotado por Lavos. Nada mais do que isso. Eu já estava dando uma analisada nos meus status. E vai ser fácil fazer aquela... Aquela... Conquista dos status. Mas eu... Quando chegar lá eu... Eu explico melhor. Eu não vou pôr pelo balde não. Senão eu vou afrontar os bols mais fracos. O que eu vou fazer... Bom. Aqui eles já estão com as armaduras fracas. Você não... Vou botar as armaduras fracas. Simplesmente. É o que dá pra fazer. Cara... A Ayla está muito mais forte. Apesar que eu dei uma... É por causa do equipamento. Não. Porque esse aqui não dá, né, cara. Nossa. Ela está mais forte que o Chrome. E está com um nível menor. Ela fica muito mais forte que todo mundo aqui no jogo. Avançados levels. Eu não sei se é os 60 ou 70 que ela muda a arma dela. Eu mudo o nome. Eu não sei se mudo o ataque. Acho que o ataque não. Não saberia. Mas... A passagem de mudar o nome. É uma coisa que eu nunca vi. Pra falar a verdade. Tem coisa que eu nunca vi, né. Nesse jogo. É Art Bond. Isso não é o nome de um joguinho de RPG. Do Super Nintendo que eu nunca joguei. Não é RPG, né. Tem elementos de RPG. Não é RPG de turno, no caso. É RPG sim. É que eu... Eu já ligo. Não. Se não for RPG de turno, não é RPG. Tá. Agora já perdei palavras. E o próximo final, que é o último final alternativo, já tá feito. Mas vai tá aí na sequência do vídeo, tá. Porque ele já tá feito e tava só aguardando o seu momento. E é bem bizarro o final... O último final alternativo. Nem parece que é um final, né. É só o casaco conquista mesmo. Eu não considero como um final, não. E agora é que você tem que perder, né. Eu não posso me atacar, né. Não. Mas ele... Agora vocês não tomam o Rekest Kill, né. Ele vai fazer isso aí e a gente já pode se atacar. Vai deixar todo mundo confuso. Vai, isso aí não tira dano, cara. Mas o do Speck eu tirei, hein. Olha lá. Nossa. É, já era? Não. Ei. Aí tu quer matar lá, mas... Não tirei a arma, que não é defesa, né. Então, tanto faz. Morreu? Não morreu, caralho. Vamos morrer aí, rapaziada. Ei. Morre aí, please. Fazendo a meu favor. Errou ainda. Vai lá. Extermina o resto. Nossa. Todo mundo morreu, caralho. E aqui sim eu considero o final alternativo que tem toda uma trama, né. Que é a trama que lava os bens. O planeta Terra desiste, foda-se. Criei por... Criei 50 mil portais pra esses... Idiotas. E eles não salvaram... Não me salvaram. Não salvaram o planeta. Seus filhos da pro. Confiei nas pessoas erradas. É tipo, tem o Goku na Terra e fala... Hum, mas eu acho que o Kuriin, o Yantia e o... Caos, eu acho que dão... Tô zoando. O Yantia Deus. E é isso aí. Esse é o final, ó. Pô, a maioria fez esse aqui, 9%. Tem muitos ali que eram 3%. A maioria fez isso aqui, cara. Fez até mais esse aqui do que... Perder não é difícil, né. Beleza? Então já vamos prosseguir aí pro próximo final alternativo. Depois vem as pedras. Que eu já fiz uma das pedras. Porque eu tô brigado. Bom, vamos lá. Aqui é uma conquista que não é perdível. Mas... Eu não sei se vai dar certo. Pra falar a verdade. Porque... Meio que eu não posso ficar testando, né. Eu tenho que só fazer e ver se vai rolar, então. Mas acredito que dê certo aqui. E... É uma conquista meio estranha, mas vamos lá. Vamos ver se dá certo. Daí eu dou uma explicada melhor. Bom, pra isso funcionar bem, eu vou me desequipar aqui. Por que que tá assim, cara, com isso? Nossa, agora que eu vi, tu tá com uma merda aí. Eu tô sofrendo, ó. A gente vai... A conquista aí é perder para magos. Mas a conquista meio estranha é que aparece como um final alternativo. Se pegar um final e um número. Então eu não sei bem se é isso, cara. Eu achei que era o final, mas daí eu fui ver a conquista em si. Aparece você sendo derrotado por magos. Não tem nenhum final. Eu olhei magos. Eu achei que era o final que você era derrotado por magos. Daí não, os magos mesmo. É bem estranho. Nós vamos ser derrotado por ele. E... Eu não fiz muitos testes, como eu falei pra... Pra vocês, então... Eu vou ser derrotado. Eu posso me atacar? Não lembro. Mas eu acho que... Não, não posso me atacar. É pra ti me matar rápido, né, mano? Né? Tá bom. Eu tô atacando ele... Eu não vou conseguir chegar até lá, onde ele vai usar a técnica suprema dele. Ainda mais que eu tô um pouco underlevel, equipamentos ruins é pra mim perder. Apesar que ele usa muita magia, então não faz nada disso. Isso aí. Um foi pro Beleleu. Boa! Vamos lá. Vamos ver, né? Porque é meio... Tipo... A conquista, ela... Como você vê no próprio vídeo, ela é muito à frente... De toda a história do jogo... E de finais alternativos. Então... Essa conquista era pra ser numa ordem diferente. Até o pessoal que comentaram na conquista falaram isso. Eu jurava que era essa conquista quando eu perdia pra Lavos. Eu confundi Lavos e Magos. Mas tava escrito Magos, né? E ela já foi testada lá pelo pessoal. Ele fala que se você for derrotado... Vamos ver. Olha aí. Conquista rara. Vento negro sopra. Nossa, faz sentido. Ah, eu nunca tinha visto isso. Daí ele mata o Lavos agora. Nossa. Eu achei que só dava game over, cara. Mas ele vira ali pro Lavos. Não. Faz até sentido. Nunca vi essa cena porque eu nunca perdi pra Lavos, cara. Incrivelmente. Isso que eu não fico upando, tá ligado? Mas eu nunca perdi. Nunca tinha visto essa cena. Deveras interessante. Uma conquista rara. E não é difícil. É só você perder pro Magos, né? E parece que tem que ser aqui. Lá no... No tempo da magia, depois que Crono morre e o sapo luta com Magos, não pode ser lá também, tá? Pelo que o pessoal falou nos comentários. Eles testaram lá, não deu certo. Tem que ser aqui mesmo. É bem estranho porque a conquista tem um número de um final. Isso aí não é um final. Não tem crex, nada. Então, e... É uma conquista muito à frente. Ela é juntos com os finais alternativos, tá ligado? Então, é isso que é estranho nessa conquista. E foi uma das que eu acabei fazendo antes de tudo. Junto com a história. Como eu falei que ia ter algumas conquistas pra fazer isso. Mas não iam ser muitas. E eu fiz essa mais pra testar mesmo. Porque... Poderia ser considerada uma conquista perdível. Porque... Você teria que jogar o jogo todo de novo até achar Magos, né? Daí... Eu ia ficar... Pum... Apesar que os finais alternativos estão ali, né? Então, perder pra Magos não ia ser ruim. Porque eu ia ter que avançar no jogo pra ir conseguindo aí os finais alternativos. Que é um em cada parte do jogo. Mas o jogador nato de CronoTrag não sabe... Eu não acho... Eu acho que tá achando estranho ainda. Eita! Pegamos uma conquista Power Glove. Viu? Tem... Eu fui só pegar aqui, ó... Um item. E conseguir a conquista. É estranho, né? Cara... Vai ter... Vai ter conquistas que eu vou fazer... Meio na cagada. E uma é conseguir o equipamento Power Glove. Bom... Só pra deixar registrado... A gente vai agora atrás das conquistas das pedras. Primeira coisa que eu quero deixar registrado é que eu vou estar gravando de novo. Então... Posso ter reações diferentes. Porque eu já fiz essas conquistas. Eu vou ter que refazer. Só que o site... E tem uma coisa interessante. Que você pode... Deletar a conquista que você adquiriu. Pra fazer de novo aí, né? Não sei pra que serve realmente isso. Acho que... Tem algumas coisas lá que... Tipo, se você consegue uma conquista uma só em um jogo... Isso te deixa com a pontuação baixa. Porque... Você só conseguiu uma. Então... Pode deletar e ficar com zero. E aquelas conquistas não vai contar no jogo. É mais pra pontuação geral. Não que isso influencie muito alguma coisa. Aqui com nós. Mas eu acho que foi por causa disso que eles botaram. Não sei se é recente esse negócio de deletar a conquista. Deletei a conquista. Eu tinha conseguido todas as conquistas das pedras. E vou ter que refazer aqui. Algumas outras também. Porque não estava gravando essa... Beleza? Mas... Como eu tinha salvado aí o jogo... Eu vou... Eu vou fazer em um save diferente. Naquele save que a gente não usou mais. Porque eu não peguei essas pedras aqui. Então como a conquista é só pegar as pedras... Não há nada de errado. Beleza? Primeira coisa. A gente vai ir atrás. Como a gente bem sabe. Já fizemos a conquista da White Rock. Onde tinha uma conquista. Que a gente tinha que fazer no sol. Tinha que matar o boss do sol. E tinha que ter essa pedra. Porque fazer a técnica tripla nele. Então a gente acabou fazendo aí a conquista da pedra. Antes do tempo. Só agora que era pra ser as conquistas das pedras. Ok? Primeira coisa. Aqui o requisito pra você fazer essa conquista. Você tem que ter feito aí a quest no sapo. Esse é o primeiro requisito. Eu nem sei se... Não, no save eu fiz, né? E você vai ter que vir aqui no Denador dos Montanhas. Para eu tava pegando aqui. Agora a gente vai atrás da Gold Rock. É. Esse é o nome aí da pedrinha. Já dando spoiler. Eu descobri... É bom que é... Ué, mas a reação ao vivo é mais interessante. Mas, beleza. Acontece, né? Acontece esses erros aí. Já cometi muitas vezes esses erros. Se não tá gravando. E eu não tô com dois monitores. Mas o emulador tem uma janela pequena. Então o OBS fica junto aqui que eu gravo pelo OBS. Não uso mais Deck Store. Deck Store. E os caralho. Merrill's Action. Então vai essa de graça, né? X-Free. Aí você fala... Que X-Free, cara? Tu usava o Jack Sparrow que eu sei. O Deck Store. O Merrill's Action. Acho que... Não vou lembrar agora. Agora eu não vou lembrar. Mas o Deck Store eu comprei. E eu comprei, assim... Um dos únicos programas que eu comprei. E não tinha mais atualização. Ele simplesmente parou de atualizar. Ele atualizava de cada dois anos. O Merrill's Action eu tenho quase certeza que eu comprei também. Porque ele atualizava muito. Então tá aqui, ó. Indo para o nosso assunto central. Deixa o carinha jogar pedra em ti. Que o sapo ali... Eu esperava por essa... Que tri, cara. Não é árvore. Eu esperava três. Ele começa a fazer um brilho na mão. E pega a Gold Rock. Beleza. Por que eu não botei a versão traduzida? Não tem um site não aceita a versão traduzida. E tem uma coisa. E eu vou mostrar. Que eu sou pica das galáxias. Eu vou mostrar isso. Pegamos a Gold Rock. Ela só pode ser equipada pelo sapo. Por algum motivo. Ela é uma técnica tripla que envolve o robô e a Marley, né? Vocês sabem, né? Essas pedras são técnicas que o jogo te permite usar sem o crono. Porque só o crono tem técnica tripla com todo mundo. Mas com essas pedras você pode fazer sem o crono. E você viu que a Gold Rock dá no sapo, mas não dá na Marley. E no robô. Não, então não são eles que fazem parte. É, tu pode até pensar isso no início. Mas quanto equipe aqui. A Gold Rock. Você vê que na técnica tripla. Cadê? Cadê? Ih, fui trollado. Ué. Não apareceu. Por que que não apareceu, cara? Tá querendo... Ah, as técnicas. Pum, você não tem as técnicas. Nesse save. Não. Eu não vou upar nem. Passa pra cá. Agora é o rio no save. Porque tá todo mundo com as... Porque tá com as técnicas, né, cara? Não adianta. Oh, cara. Tá gravando? Tá gravando. Oh. Tá. Agora vamos continuar. A nossa explicação. Cadê o Gold Rock? Ele vai aparecer aqui se você tiver as técnicas, que é o grande drin. Daí é... Marlon e Robô e o sapo, como eu falei. O sapo tá sem... Coisa. Então a gente vai botar aqui a equipe. E vai fazer... E eu vou mostrar uma coisa de veras interessante nesse grande drin. Que é uma suposição, mas... A gente vai fazer aqui, ó. E vai fazer com esses inimigos mesmo. Vamos lá. Como eu já... Não esqueci o que eu ia falar? Não, não esqueci. Pera aí. Vamos ver a técnica. A gente dá ali uma upada na... Olha lá. Daí aparece o Massamune e tira um de dano. Não estou surpreso porque eu já gravei isso. Mas por que uma técnica tripla tão fraca? Vocês viram que aparece uma Massamune ali. Por isso que os dois meio que dão uma concentrada para a Massamune fazer o seu trabalho. Ok? Tá. Vamos fugir aqui. Essa técnica tripla, ela pode ser a mais forte do jogo. Mas você tem que fazer uma coisinha. Para ela ficar mais forte. E que eu não consigo fugir, caralho. O que você tem que fazer, cara? É um dos dois. Ou você tem que ficar com a sua Massamune algum tempo. Upando ela. Não é upando, mas algum tempo. Ou você tem que vir aqui e tomar pedrada. A minha teoria é que você tem que tomar pedrada. Vamos ver. Vou tomar 30... 30 não. 10 pedrada, vai. É só para exemplificar. Mas esse equipamento eu fiz. Eu fiz eu tomar mais de 50 pedrada. Ela estava tirando mais de 6 mil de dano. Incrível, né? Parece uma técnica tripla totalmente merda. Vamos lá. Acerta mais uma. É, mais uma, vai. Estava tirando um de dano. Vocês viram. Agora, vai tirar um dano diferente. Não pergunte o porquê disso. Mas as pedras tem a ver por algum motivo. Ou a gente tem que dar um tempo, cara. É uma das coisas. Depois eu pesquiso melhor e ponho para vocês. Olha o dano que eu ia tirar agora. Pelo menos mil vai tirar aqui. Olha lá. Magia? Não sei. É as pedras. Qual é a certeza, mano? Se a técnica, se você não for lá tomar pedrada, ela não fica mais forte, cara. Ela só fica mais forte assim. Incrivelmente. E como eu já falei antes, eu ia trazer essas conquistas das pedras um pouco diferenciadas, um pouco mais melhoradas. Não é necessário, né? Você... Por que eu não consegui a conquista? Estou falando isso? Eu não consegui quando eu equipei o Gold Rock, né? Aí, eu consegui a conquista. Nossa, eu consegui ao entrar. É porque eu já estou equipado. É que como eu deletei as conquistas, enquanto está com o emulador aberto, não deve ter contabilizado o deletar, beleza? Aí, vocês entenderam aí, né? Pode... Eu acho que acredito que se você tomar mais de 100 pedradas, o Gold, o... O Grande Dream, né? Que é uma energização da Massamonia, fica, sei lá, 9.999. Tem até uma conquista que envolve 9.999. Mas acredito que técnicas não estejam incluídas, eu acho. Não vou confirmar 100%. Nossa, é o mesmo código? É o que? É o que? Essa aqui faz parte de uma conquista onde você tem que equipar do Blackboard. Bom, acredito que nessa parte do jogo já dê para equipar e conseguir a conquista. Mas como é uma conquista futura, vocês vão estar vendo quando eu estou fazendo o zeramento pela primeira vez, eu pegando o item. E na verdade, tudo nem será para efituar aqui, né? A gente tem que ter uma equipe onde não pode ter crono. Então, nesse momento do jogo não dá para fazer. E não temos todos os pessoal aqui, né? Mas você pode equipar com qualquer um. E eu vou te deixar de extra. Não sei se na conquista a gente tem que usar o especial. Acredito que não, é só equipar. Então eu vou deixar de extra a gente equipar e usar, né? Para dar uma demonstração, é só equipar. E a conquista é só equipar mesmo. Vamos fazer um pequeno extra. Você viu aí que a gente pegou a Blackrock no tempo da magia. Então, algumas pedras eu peguei antes porque eu não poderia ir pegar agora, né? E eu ia ter que entrar em uma salinha secreta lá. Então, essa técnica aí envolve magos. Isso aqui é um extra total. Vocês viram, não precisa usar a técnica para conseguir a conquista. A Marla e a Luca, né? Daí você consegue aí uma técnica tripla. Já que magos não tem técnica tripla com o Crono. Mas ele tem aqui no Blackrock. Aí conseguimos a conquista. É uma técnica chamada Dark Eternal. A gente tem que ter MP aí com o Morph. Né? Já como a gente conseguiu no tempo da magia. Eu vou usar no Crasadelo. Porque no tempo da magia não tem inimigos. Bora então para o nosso Dark Eternal. Vamos lá. Eu gosto dessa técnica. A única que eu não gosto é do Poison Dance que a gente já usou. Puta merda. Fez merda, né? Filha da mãe. Tá, vamos lá. Deixe, please. Dark Eternal. É bem da hora essa técnica. As técnicas com magos é da hora. É tipo o fogo e o gelo incluindo aí no Dark Mata. Eu fiquei pensando. Vai dar três conquistas. E aqui a gente pegou a... Não pegamos a conquista. Nós pegamos a rocha azul que dá a conquista lá das rochas. Para fazer as técnicas triplas. Aqui que é a localização. Como a Blue Rock a gente pegou aqui. A gente vai usar ela aqui. É com magos também, né? Só que é com robô. Duas técnicas triplas aí com magos. Pegamos aí a conquista. Que é só equipado. A conquista é isso. Se chama Omega Flare. É da hora essa técnica também. Essa em vez de usar a técnica Ushmi. Do magos. Usa da Luka. Por isso que tu tem que ter todas as técnicas. É bom você ter. Senão você não vai conseguir. Se você não tiver o Flare aqui. Tu vai ter que habilitar o Flare. Para conseguir fazer a técnica. Mais ou menos isso. Então a gente vai utilizar aqui mesmo. O que pegamos aqui nessa Blue Rock. Maldição. Esqueci de encher a vida. Tá com pressa, né? Um pouquinho, né? Tô puto. Eu já fiz tudo isso aqui. Não ficou gravado. Vocês vão morrer. Não adianta. Não adianta resistir. Ô Mega Flare. Então toma. Olha lá. O robô utiliza. Magos e Luka ali. Meio que se concentrando. Ela usa o... 6k, mano. Foi um bom dano. Ela usa o Mega Flare. Ela usa o Flare. Com uma magia escura ali, né? Você viu que é o Flare. Mas não cor vermelha. É cor. Meio que de sombra, né? Meio dark. Bem da hora também. Vamos atrás agora da Silver Rock. Lembrando que a White Rock. Eu não vou mostrar. Por motivos que eu já fiz. Já mostrei. Então por isso não vai estar na lista. Que é a nossa última pedra agora. A gente vai estar adquirindo aqui. Eu falei. Eu falei, né? Que a... A Gold Rock tem que ter feito a Quest do sapo. Eu falei, né, cara? Tem que estar com a Massamune upada. Senão não funciona. E isso que eu não lembro, cara. Se a gente usar a Gold Rock. Nenhum game demais. Porque a gente fica com itens. Se eu não me lembro. Mas se dá para usar, será? Apesar que a gente sempre tem a Massamune. Não sei se seria tão forte. Bom, a gente vai aqui nesse Nu. Ele muda os nomes, tá? Quem está na frente dele pode estar mudando o nome. Você pode trocar quem está na frente a qualquer momento. Você pode estar mudando o nome. Alguém que você botou o nome ruim. Se arrependeu. Você vai lá e põe o nome, se você quiser. E além de trocar o nome. Isso depois que o Pesadelo aparecer. Não é só quando essa vila é liberada. O Nu aparece depois. Mas tem que ter aparecido pelo menos o Pesadelo. Ou determinado o Palácio Oceano. Que é meio que a mesma coisa. Quando um destrói um, o outro aparece. Daí você pega a Silver Rock. Ela é usada, pelo que eu lembro, com o sapo. Novamente, aí o sapo envolvido. A Ayla e o robô. Eu acho. Acho que é isso. Essa aqui, por qualquer um, pode usar, tá? Não precisa ser só o sapo. É só a Gold Rock que envolve a Massamune mesmo. Por isso que, né? Eu até achei que quando eu fui usar a Gold Rock. Que você tinha que usar a medalha do herói junto. Mas não, não pode. Só o sapo pode usar. E não pode usar dois acessórios. Por causa do dano, né? Mas o dano aumenta daquele jeito que eu falei. E você invoca a técnica tripla. Spin Strike tá aí. Nossa conquista. Spin Strike. Ayla e o robô. Tá ali numa ordem diferente. Mas são eles. Como o Nu nos ofereceu a ela. Vai ser usado contra ele. E dá pra, né? Caso você não saiba, o Nu tem aqui. Se você fizer a Dança da Chuva. Ele aparece em algum desses locais. Ele aparece aqui. Ele aparece ali embaixo. Só que na parte de cima. Aparece lá na esquerda. Os outros locais eu não tô esperto. Tô fazendo a Dança da Chuva, cara. Vai chovendo, não? Ou eu tô fazendo Jux. Opa! Foi a Dança da Chuva, mas parece erro. É que tava com lag o... O Nossa Chuva. Tava com lag. Vai lá, Nu! O bom é que o Nu não nos mata, né? Se a gente demorar um pouquinho aqui. Ele só tira toda a nossa vida. Ah, eu tô sem MP. Boa. Ele só tira toda a nossa vida. Apesar que tem vez que ele tira um, né? Os outros não faziam isso. A ele, eu não sei. Spin Strike. Dano com Wheel Jump Cut. Eu não mostrei a descrição dos outros, né? Mas eu falo sobre. Vamos lá. Tome, então. Olha lá. Faz o giratório. E? 3,900. Porque a maioria das técnicas que eu tô assistindo. É isso aí. E isso foi. Aí. Dar um teoria aí, tá? E essa aí foi as Conquista das Pedras. Aqui é o Mega Flyer Ultimate Laser. Vamos ver se aparece outro. Nossa. Tem que equipar mesmo. O Gold Rock. Não dá pra mostrar sem equipar, né? Não. Tem que equipar. É um... É um... É um ataque físico? Ou psíquico? É um ataque psíquico com a nova Massamune. Eu acho que é físico. Beleza. Não lembro agora direito. Já nem lembro da técnica. Após eu dance dano com magia e caos. Tem que estar equipado mesmo, cara. Que loucura. Dark Eternal Ultimate Dark Ball. Bem da hora aí as, né? As Conquistas das Pedras. A gente acabou fazendo uma antes, né? Por motivos óbvios. Mas aí, tamo aí. Pela segunda vez eu faço essas conquistas. Então é isso aí. Vamos deixar o resto, né? Porque acredito que faltam poucas conquistas. Acho que mais nos dois vídeos a gente mata. Porque no meio desse vídeo. Pelas minhas contas aí. Entrou outras conquistas que eu já fiz anteriormente. Ainda tem outras conquistas pra entrar. Pelo menos duas que eu já fiz. Até o final, né? Uma é a penúltima. E a outra é... A outra é sobre o Lavos. Vocês vão estar aí acompanhando nos próximos vídeos. É uma pena, né? Eu não queria terminar tão cedo. Porque é crono. E na verdade não é tão cedo, né? Fez bastante vídeo. Mas também porque eu tô sem controle ainda. Então não sei qual jogo que eu vou conseguir trazer. Sem ter o controle. O próximo seria o jogo de luto. Mas não sei se eu vou arriscar não. Sem controle. Mas beleza, eu vou dar o meu jeito aí. Beleza? Então nos vemos na próxima vídeo da Conquista Alcançada. A nós. Abraços. Valeu.